Eu sou o deputado Jonas Guimarães e que fui escolhido para ser o presidente da comissão de tomada de contas aqui da Assembleia. Eu como presidente, o vice-presidente Alexandre Amaro, do PRB, o deputado Emerson Basso, PSL, deputado Vilmar Schenbeck, PSC, deputado doutor Batista, deputado Alivelli Neto, deputado cantora Mara Lima. O que é a tomada de contas? É quem confere as despesas, os gastos, as notas, os documentos que os deputados têm que prestar conta daquilo que eles têm de direito de usar dos recursos da Assembleia. Então, nós estamos na presidência desta comissão para fiscalizar junto com as pessoas que ali trabalham para ver e observar, orientar os deputados para que possam fazer uma boa gestão e de uma forma transparente para que a população possa saber onde está sendo investido o dinheiro público. Legenda Adriana Zanotto